Bom dia, gente, estou aqui na recepção do hotel, aproveitando para dar uma lidinha nos textos, porque já estou indo lá para o estômago, amor, eu acho que tem gravação de... E como é que finge costume, meu pai? Sério, é muito deslumbo para uma pessoa só, já estou querendo encontrar famosos, ficos famosos, para selfie, povoar minhas redes sociais, mas é isso, eu sou tiete, vou representar vocês, quem eu encontrar lá vai ter selfie, vai ter snap, vai ter tudo, combinado? Então tá. Cadê o motorista, gente? Olha, gente, ela já chegou. Gente, vocês não vão adivinhar quem está aqui comigo. Olha ela! Muito tiete, cara, eu sou muito tiete. Gente, vocês não vão acreditar, é a Suzana Vieira, eu vou atrás dela, eu vou! Que linda, meu Deus, meu pai! Gente, olha a diva indo! Gente, eu sou muito apaixonada, gente, eu sou muito tiete, muito amor por essa mulher, vocês não têm ideia, o tanto que ela é bonita, o tanto que ela é gata, o tanto que ela é astral, viu? Gente, eu estou aqui com a Dinalda, Renata. Oi! Hoje a externa vai ser aqui dentro do Estudos Globo. É, olha ela! Deixa eu ver o meu. Olha, gente, só atrizes famosas, ela é forte, é muito bom, olha! Maria! Será que eles vão... Eu estou aqui com essa linda e a amiga dela falou que faz questão de te ver no meu snap, é isso? E aí a gente está fazendo matéria para o G-Show. Maria! Beijo! Beijo! E aí a gente está fazendo matéria para o G-Show. Obrigado.